Juliette acordou animada hoje e já foi dando bom dia a todos. Ela também percebeu que a porta de sua casa estava aberta durante a noite, o que chamou sua atenção. Parece que, apesar dessa pequena surpresa, ela está de bom humor neste domingo. Além de acordar animada e dar bom dia a todos, Juliette também expressou seu encanto pelo condomínio onde está morando temporariamente. Ela parece estar gostando bastante do ambiente, o que contribui para o seu bom humor e satisfação neste domingo. Essa nova fase, apesar de provisória, está trazendo momentos de alegria para ela. Bom dia, princesas. Esqueceram o quê? O que foi? A porta aberta? Foi bem preto. Misericórdia. Bom dia, linda. Saiu ontem? Sei lá. Bom dia. Todos os dias não, né, mentirosinho? Sim. Capelinho o quê? Por favor? Pois é. Eu estou achando esse condomínio aqui tão bom. Se eu não estivesse já naquela casa ali, eu ia ficar nessa. Porque o condomínio aqui é muito bom. Tem parque, tem muita vegetação. Não, tem quadro de tudo. Muito bom. Tranquilo. Não lembro por quê. Eu acho, porque a outra casa, eu achei a outra casa mais bonita. Ah, mas o negócio é porque lá realmente é que vai ter um show, vai ter um quarto. Eu também queria comentar aqui. Essa casa é uma parceira. Se gostou, deixe o seu gostei. Inscreva-se se não for inscrito. Um enorme abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.